Termina hoje, hoje o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2016. Vou mostrar imagens agora aqui para você, olha lá, esta é a agência da Delegacia da Receita Federal aqui de Mato Grosso, onde nós vamos ao vivo agora para falar sobre os novos, sobre esse prazo que está terminando hoje. Boa tarde Luiz Fernando, boa tarde amigos da Band, do Conexão Mato Grosso. Nós falamos ao vivo da Delegacia Regional da Receita Federal aqui em Mato Grosso. Hoje termina, como se disse, o prazo às 23 horas e 59 minutos, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. A expectativa da Receita Federal é de receber até esse horário 460 mil declarações em todo o estado de Mato Grosso. Até agora, e esse número foi atualizado ao meio-dia, foram recebidas já 400 mil declarações, 400 mil contribuintes já compareceram nesse compromisso com a Receita Federal. Quem teve rendimento acima de R$ 28.123,00, atenção, durante todo o ano passado, é obrigado a declarar Imposto de Renda. Aqui ao nosso lado está a Delegada da Receita Federal em Mato Grosso, Marcela de Matos Rize. Boa tarde, Delegada. Em primeiro lugar, um esclarecimento. Esse rendimento total de R$ 28.123,00, ele inclui o 13º salário? Sim, inclui o 13º, é um rendimento total anual tributável para a apresentação da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Quanto a essas 400 mil declarações já recebidas, estão na expectativa da Receita? Sim, nós temos previsto para esse ano a entrega de aproximadamente 460 mil declarações. E até o momento, até o meio-dia de hoje, já foram transmitidas 400 mil declarações, o que equivale a aproximadamente 87%. E esse percentual está dentro do esperado. Realmente, ao longo do dia 29, no caso do último dia do prazo, acontece de haver o maior volume de declarações transmitidas. Mas isso é normal, está dentro do esperado. Agora, quem não conseguir declarar até esse prazo de 23 horas e 59 minutos, cai na multa de qualquer maneira, não tem outra chance? Sim, se estiver obrigado a declarar e entregar após esse prazo, irá ser obrigado ao pagamento da multa por atraso na entrega da declaração. E qual o valor dessa multa? Ela tem um valor fixo de R$ 165,74 para aqueles casos em que, por exemplo, não há saldo de imposto a pagar ou há saldo de imposto a restituir. E para quem teve imposto apurado na declaração, imposto devido, essa multa era de 1 a 20% total desse imposto devido. O máximo, então, que pode chegar é 20%. Agora, houve um aumento de quanto no percentual de contribuintes em Mato Grosso do ano passado para este ano, delegada? É, que entregaram no prazo, o esperado é um aumento de 3 a 4% em relação ao total do ano passado, que foi de 444 mil declarações. E para este ano, nós esperamos 460 mil. Ou seja, aí dá em torno de 4% de aumento no número de declarações a serem transmitidas tempestivamente. Uma situação normal, então, até agora? Sim, dentro do esperado, mas nós alertamos para não deixar aí para as últimas horas do dia e quem puder transmitir o quanto antes, mesmo que, ainda que as informações estejam incompletas. Ou seja, você quer transmitir hoje, só que ainda não dispõe de todas as informações, por exemplo, relativas às despesas. Corra, transmita hoje e, após o prazo, a pessoa pode apresentar uma declaração retificadora que vai substituir o original e, assim, evita a multa. Muito bem, agradecemos aqui a delegada Marcela de Matos Riz, delegada da Receita Federal de Mato Grosso. E fica aí o lembrete para você. Então, quem recebeu salário mensal, incluindo o décimo terceiro, de até R$ 2.163,00 no ano passado, é obrigado a declarar mesmo que não tinha que pagar o imposto de renda. E a deixa é essa. Evite deixar essa declaração para o final do período, porque pode haver problema de transmissão na internet, enfim, você acabar não declarando o seu imposto de renda. É com você, Luiz Fernando. Obrigado, Rogério Andreata. É isso aí. A minha declaração eu já transmiti na semana passada. Porque também tem um detalhe, né? Opa, olha a hora. Quando você deixa para a última hora, você também recebe depois a restituição lá nos últimos lotes, né? E aí